Um casal foi preso na noite desta quinta-feira em Tubarão por tráfico de drogas. De acordo com os policiais, eles vendiam os entorpecentes por teleentrega. Com a dupla, a polícia encontrou duas armas, mais de R$ 3.500,00 e dois envelopes com pó de êxtase moído, sete comprimidos e uma bucha de cocaína. O homem, de 22 anos, confessou ser dono das drogas e armas. Os dois foram presos e encaminhados à delegacia. E a Vigilância Sanitária de Tubarão apreendeu mais de 300 quilos de carne que estavam fora da temperatura obrigatória para a conservação. A fiscalização foi feita em mercados, supermercados e açougues da Cidade Azul. Os produtos estavam ainda sem identificação, sem procedência comprovada e sem o selo de inspeção. Três estabelecimentos foram intimados e infracionados e um deles, um mercado, teve o açougue interditado. Nos próximos dias, mais fiscalizações vão ser realizadas. A Vigilância faz um alerta para que os consumidores fiquem sempre atentos à procedência dos alimentos antes de consumir. E as polícias, civil e militar, cumpriram mandados de busca e apreensão no bairro Portinho, em Laguna. Os policiais acabaram apreendendo em um terreno baldio 65 gramas de crack, além de cocaína e maconha, em locais próximos. De acordo com a DIC de Laguna, a operação é parte de um inquérito que busca apurar a responsabilidade pelo narcotráfico da região. De acordo com a DIC de Laguna, a operação é parte de um inquérito que busca apurar a responsabilidade pelo narcotráfico da região.